Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo. Nessa aula, vamos falar sobre medidas para se proteger da doença COVID-19. Então, sabemos que é um desafio se proteger de um inimigo invisível. Como podemos fazer isso? Esse é o vírus causador da doença COVID-19, o SARS-CoV-19, já apresentado na aula em que falamos o que já se sabe até o momento dessa nova doença. Embora não possamos vê-lo, já temos algumas informações sobre ele que nos ajudam a criar medidas de precaução para que não sejamos infectados. Podemos começar dizendo que quando a área está infectada, fique em casa, evite principalmente aviões e transporte público, como ônibus lotados e lugares lotados em geral. Evite usar banheiros públicos também. Outra medida essencial que você deve tomar é muito simples. Lavar as mãos com frequência, rigorosamente com água e sabão e usando a técnica de lavagem de mãos correta. Sem visitas. Evite ao máximo contato próximo com pessoas sintomáticas ou potenciais infectados. Não compartilhe copos e talheres. No caso de contato próximo com pessoas infectadas ou potenciais infectados, use uma máscara de qualidade, de preferência N95. Óculos protetores. Use luvas e tenha uma higiene das mãos de acordo com a técnica. Não toque os olhos, a boca, nariz. Não confie também apenas no álcool em gel. Não deixe de lavar as suas mãos. É importante que você limite as visitas desnecessárias a hospitais. Mantenha uma boa nutrição. Lembre-se da importância da exposição ao sol pela produção de vitamina D, que ajuda no bom funcionamento do sistema imunológico, assim como manter-se ativo e ter boas noites de sono de qualidade. Mantenha-se aquecido no caso de temperaturas baixas, para que não ocorra enfraquecimento do seu sistema imunológico. Espirros e tosses transmitem doenças. Lembre-se disso e se proteja. E é claro, proteja os outros dos seus espirros e tosses. Limpe o nariz e jogue fora o papel. Não use nada além de papel para limpar. E quando limpo, descarte esse papel imediatamente no lixo e lave as suas mãos. E é claro, evite lugares públicos imediatamente, caso comece a se sentir doente e apresentar febre. Os links das fontes de pesquisa estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais uma aula termina, espero ter ajudado com essas informações. Até a próxima aula que vai aparecer na sua tela, agora! Tchau, tchau, tchau!